Christie cancela projeto do túnel ARC pela segunda vez em New Jersey. Na quarta-feira do dia 27 de outubro, o governador republicano Chris Christie cancelou novamente o projeto de construção do túnel que ligaria New Jersey a Nova York sobre o rio Hudson. A decisão terminou o desafio de duas décadas de expandir a capacidade ferroviária entre o estado Jardim e a ilha de Manhattan, a maior obra pública dos Estados Unidos. Essa foi a segunda vez que o governador cancelou o projeto esse mês, alegando que conselheiros previram custos extras entre R$ 2,3 bilhões a R$ 5,3 bilhões, além do valor de R$ 8,7 bilhões para a construção do túnel. E o Notícias Diárias desta segunda-feira fica por aqui, mas nos vemos amanhã com muito mais para você. Até lá! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri